Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas ideias feitas com paletes. Eu adoro trabalhar com paletes porque é um material muito acessível, muito fácil, muito versátil, na maioria das vezes gratuito, inclusive eu já estive na TV Gazeta falando sobre paletes, vou deixar o link aqui para quem não assistiu. Nessa apresentação eu ensinei a fazer um jardim vertical, uma horta com plaquinha de identificação, num tom lindo que é um azul Tiffany, vocês já viram até aqui na foto. Então gente, quem quiser aprender a higienização, a base, como é que eu preparo a peça para trabalhar, eu estou explicando tudo nesse vídeo, tá bom? Até hoje, vocês acreditam? Me chegam perguntas, me chegam sugestões, dúvidas também dessa apresentação. Então nesse vídeo eu vou aproveitar para esclarecer essas dúvidas que vocês estão me mandando ainda e também para mostrar algumas outras novas formas de uso. Vou pegar essas peças que eu levei lá para o programa e vou mostrar para vocês como eu estou usando aqui na minha casa formas totalmente diferentes. Vamos começar então? Gente, a primeira peça talvez seja a mais fácil de ser feita, que é uma mesa de centro, né, feita com paletes. E por que é tão fácil de fazer? Porque a estrutura dela já está pronta, né? Ela já tem essa base, ela já vem com esses pezinhos, com esses quadradinhos aqui, ó. Então é só você escolher as cores que você mais gosta. Eu gosto desses tons aqui bem contrastantes, então eu escolhi um amarelo, um fúcsia, um coral e um cinza. Delimitei as linhas com fita crepe, pintei face a face para ir secar e já estava com uma mesa prontinha, né? O que eu fiz depois? Trouxe essa mesa para casa e coloquei na minha varanda com almofadas em cima. Então eu criei ali um cantinhozinho e vocês já vão ver como ficou. Então, mesa de centro, uma ótima ideia. Vocês viram que gracinha, gente, esse armarinho? É só pegar um pallet e colocar as prateleiras, tem uma canaleta também ali para colocar os livros, né? Mas ele pode ser usado de outras formas, por exemplo, para organizar materiais de limpeza, para organizar as ferramentas, né? Eu também peguei essa peça e coloquei na minha varanda e já já vou mostrar para vocês a utilidade que eu dei para ele, né? Eu coloquei planta, ficou muito legal. Já já eu mostro, tá? Então, assim, muito fofo também. Essa é uma outra ideia que você pode fazer na sua casa. A próxima peça, gente, é uma peça que eu inventei aqui, que eu estou chamando de banquinho, porque ela realmente parece um banquinho de praça, assim, de boneca, né? Mas na realidade, eu fiz com uma intenção da gente usar como apoio, por exemplo, para vasos, né? Tem pessoas que não gostam de colocar o vaso direto numa superfície ou uma vela, por exemplo, porque a vela vai esquentar, vai derreter, vai queimar, né? Então, é um suporte multiuso com um pouco de altura, né? Coloquei também os pezinhos aqui. Também serve para a gente dar aquela sensação de arquibancada na mesa infantil, né? De festinhas, colocar os docinhos mais altos. Enfim, gente, um suporte multiuso que eu também levei para a minha varanda. Então, agora, finalmente, vocês verão como ficou o meu cantinhozinho. Vamos ver. Eba, cheguei aqui no meu terraço e olha quem está lá. Gente, eu não posso mais deixar essa porta aberta, que a Anny corre para cá, como ela gostou desse cantinho. Oi, querida! Fala oi para o pessoal, meu amor! Pode ficar aí, meu amor, pode ficar aí. Gente, eu preciso tomar banho, tá? Não reparem, pode ficar lá, querida. Vai lá nas suas almofadas. Então, gente, olha que gracinha que ficou esse cantinho. Então, aqui eu coloquei as almofadas sobre o pallet. Aqui eu coloquei o suporte com algumas velas. Esses vazinhos, assim, sinceramente, fizeram toda a diferença. Eu adoro chegar aqui fora, acender essa vela, ler um livro, tomar um chá. Eu fico aqui por horas, assim. E só entro quando escurece mesmo, porque é muito gostoso ficar aqui. Esse vazinho tem uma alça de corda. Esse outro tem essa alça de couro. Então, o par ficou muito legal. Ela dá x, mas lembra dessa loja que eu falei para vocês? Eu vou deixar, tá? O link dos produtos, junto com a loja virtual, direitinho, na caixa de descrição. De tudo que eu mostrar aqui, eu vou deixar, tá? O link. Ali eu coloquei o meu fio de luz, que vocês já estão acostumados a ver no meu cenário. Aí eu trouxe para cá, porque conforme vai caindo a luz, vai entardecendo, né? Vai caindo a luz, ele vai ficando cada vez mais brilhante. E isso é muito bonito. Fica muito legal aqui o cantinho. E aqui, olha que graça que ficou o armário, gente. Eu coloquei umas samambaias, também das chismas. Coloquei esse comedouro. Dá uma olhada nessa peça. Olha. Fiquei apaixonada por esse passarinho, por essas formas aqui. Nossa, eu amei muito, 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 muito. Também vou deixar o link dessa peça na descrição. Os vasinhos que vocês já conhecem de outros vídeos, né? Vou deixar também o link de tudo aqui, tá? Para quem quiser conferir. Então, assim, adorei, né? Tanto esse da parede, quanto esse outro. Achei que ficou bem legal. E aqui, ainda na varanda, tem essa mesinha. Que eu jogo um dominózinho, tomo um café. Fico aqui, às vezes, de manhã. Bate um sol super gostoso. E esse gancho aqui, gente, Que é muito diferente. Ele é enferrujado. Tem uma libélula ali, tá vendo? Tem esses arabescos maravilhosos. Esse gancho eu vou sortear. Lembra que eu sempre falo aqui do sorteio, né? Mensal. Então, eu sempre falo do sorteio. Mas não estou mostrando o que vai, né? De presente para vocês. Então, esse aqui é um gancho que eu também vou mandar para vocês. Eu estou usando ele ali para segurar o fio de luz, tá vendo? Eu acho que não vai dar para ver. Talvez tenha... Não sei se vocês estão conseguindo ver. Mas essa aqui é uma peça idêntica. E eu vou sortear, vou mandar para quem se inscrever E para quem comentar aqui nesse vídeo, tá bom, gente? São outros presentes também, mas esse aqui é um deles. Eu vou mostrar para vocês várias possibilidades de uso para a mesma peça, né? Então, quando a gente abre a mente, quando a gente tenta imaginar aquilo usado de outra forma, né? A gente tem uma mesma peça para várias situações. Isso que é legal. Vale muito a pena investir nos paletes. E para finalizar, gente, eu quero mostrar para vocês duas outras peças, que são duas bandejas. Eu levei lá no programa, apresentei como bandeja. Mas poderia ser uma tábua de frios, poderia ser um tabuleiro de bolo, para quem faz bolo para fora. Várias outras formas de uso. Então, eu só peguei essa peça, né? Montei aqui, uni as duas, coloquei os pés e pintei de uma forma bem livre. Primeiro, manchei o fundo e depois, com um pincel bem fluído, eu vim desenhando esses veios, a mão livre mesmo, não tem segredo nenhum. E aí, eu consegui esse efeito, né? Uma base rústica para vários outros. E a próxima bandeja, gente, muitas de vocês estão me perguntando como que eu fiz. É uma coisa tão fácil. Eu simplesmente fiz uma depupagem aqui, escolhi um papel romântico, né? Porque eu queria esse efeito shape chic, que é um romântico envelhecido. Aí, eu colei aqui nas duas extremidades, tá vendo? Fiz uma pintura esponjada. E depois da esponja, eu dei uma lixada, assim, para deixar mais velho mesmo, mais desgastado. Coloquei esses puxadores, que eu acho que deram toda a diferença, deram um toque mesmo romântico. O puxador, ele é trabalhado, ele é todo trabalhadinho aqui. Então, assim, super, né, funciona para servir aquele chá da tarde, né? Para suas amigas, é bem gostoso. Bem cara de vovó, assim, né? Vintage. Eu adorei. O que vocês acharam? É isso aí, pessoal. Essas foram as ideias de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal e participem, deixando o seu joinha e deixando o seu comentário, tá? Lembrando que todo mês tem um sorteio super fofo aqui, com peças que eu estou mostrando no vídeo e com mimos que eu faço aqui no ateliê, tá bom? Então, para participar, tem que se inscrever e comentar. Então, não perca tempo. Deixa o joinha e até a próxima. Um beijo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus